É na onda do biribau que ela vai no pau ai 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 Ser bandido é bom demais, olha só o que ela fez É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau Ser bandido é bom demais, olha só o que ela fez Ser bandido é bom demais, olha só o que ela fez Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau DJ PS que faz as puta descer